Olá pessoal, esse vídeo é para os iniciantes que estão curiosos e querem entender como é que funciona todo o equipamento para os rádios controlados em geral. Nesse vídeo eu falo um pouco sobre o que é um transmissor, o receptor, os servos, o ESC ou Speed Control e o motor também. E como funciona tudo isso junto. Então o kit básico para você conseguir pilotar um avião, um helicóptero, um barco, um carrinho, seja o que for, você vai ter que ter um rádio controle, que é também o transmissor, um receptor, servos, um Speed Control e um motor. Nesse conjunto todo, dentro do rádio controle, tem uma bateria sempre. E você também vai ter uma bateria para o conjunto receptor, motor e servos. Como é que isso tudo funciona? O rádio controle, ele vai enviar os sinais. Então pela antena dele, ele vai mandar um sinal para um dos canais do receptor. Cada alavanquinha aqui é um canal. Então para cima e para baixo, é um canal. Um lado para o outro, é outro canal. O outro também. Esse aqui é um canal e outro canal. Os rádios mais sofisticados, tem mais do que quatro canais. Esse aqui é um rádio básico, ele tem só quatro canais. Ele pode ter alavancas, que você muda a função do canal. Ele pode ter um canal que é um botãozinho a mais. E você começa no básico se você desejar. Mas nada te impede de começar com um rádio legal já, que tem muito equipamento bom e acessível pelo preço. Então cada canal aqui, ele vai ter um canal correspondente no receptor. Então aqui, esse aqui é o canal 1, que é para um lado para o outro. Canal 2, o 3 e o 4. No receptor, também tem aqui, ó. Canal 1, 2, 3, 4, 5. Esse receptor aqui tem 5 canais. Você pode ter um receptor que tenha mais canais ainda do que 5, 9. E o rádio não precisa ter a mesma quantidade. Você pode também ter um rádio que tem 9 canais, só que o receptor pode ter só 4. Isso não é problema. Ele sempre vai se conversar direito. O canal 1 vai mexer no canal 1 do receptor, canal 2 no canal 2 do receptor, canal 3 no canal 3 do receptor. O 4 e assim por diante. E quando tiver algum canal a mais, ele vai automaticamente mandar para o canal correto. Então esse conjunto, quando você manda um comando aqui com a alavanca, o que ele vai fazer? Ele vai receber esse sinal por essa antena e vai transmitir o sinal para o equipamento que você tiver conectado no canal. Então, por exemplo, eu vou conectar esse servo aqui no canal 1 do receptor. Sempre tem que procurar a qualidade correta, tá? Conectei. Eu vou ligar o meu rádio controle. Se eu mexer alguma coisa aqui, não funciona nada. Porque tem que ter uma bateria conectada aqui também. A bateria, eles geralmente têm alguma indicação para colocar no canal bateria. Mas tanto faz. Você pode conectar em qualquer um dos canais. Então eu vou conectar aqui no canal 5 essa bateria. Negativo, que é o preto, no negativo. E positivo, que é o vermelho, no positivo. Conectei. Agora eu tenho essa bateria, ela está alimentando o receptor, que está recebendo o sinal do transmissor e vai mandar o sinal para esse servo aqui. Então agora eu vou mexer no canal 1. Olha lá. O servo está mexendo. O servo só faz isso. Ele vai de um lado para o outro. Ele não gira. Ele não é simplesmente um motorzinho aqui que fica girando. Então ele tem um comando até uma posição e até a outra. Se eu for devagar, ele vai devagar. Se eu fizer isso rápido, ele vai rápido também. Isso é muito interessante para você ter um controle fino do que você está fazendo e poder ter um controle grosseiro também. Os servos, assim como o receptor e a bateria, eles podem variar em peso e em tamanho. Então esse daqui é um servo pequenininho. Eu posso colocar um servo maior. Eu vou colocar esse servo aqui no canal 2. Está conectado. Então agora eu tenho dois servos conectados. Um no canal 1, outro no canal 2. Vou pegar o rádio controle. Ó, estou mexendo o canal 1. Agora o canal 2. Um. Mexer os dois juntos. Então, o servo vai variar de tamanho e de peso. Esse daqui é um servo um pouquinho mais pesado, um pouco maior que o outro. E ele também é mais forte. O avião maior. O avião menor, menos peso, menos força. E também fica um pouquinho mais estreitinho e cabe em pedaços menores. Os servos funcionam assim. Um carrinho tem servo para controlar a direção. Helicópteros tem servos para controlar as hélices. Planadores tem servos para controlar as superfícies móveis. Barcos tem servos para controlar o leme. Servo vai ter em todo outro tipo de rádio controlado. O receptor também. A bateria também. Para esses dois conversarem, a gente está fazendo isso tudo aqui, tem que ter uma compatibilidade. E isso é a frequência. Isso aqui, que eu estou te mostrando que é uma frequência, não é mais utilizado atualmente. Então, hoje é mais moderno uma tecnologia que é uma sintonia que tem entre os dois. O receptor e o transmissor. Então, aqui tem uma frequência e tem um cristal aqui dentro. No receptor, eu tenho que ter o mesmo cristal da mesma frequência. E você pode comprar cristais de diversas frequências, porque várias pessoas brincam juntas e cada uma tem uma frequência diferente para não ter interferência. Com essa tecnologia nova, não existe mais esse problema. É o mesmo tipo de frequência das redes sem fio, do wireless, que tem em casa na internet. Então, é uma tecnologia que está por aí. Frequência é uma coisa antiga, mas continua sendo uma onda de rádio, o mesmo tipo que é usado aqui. Tá bom? Nesse conjunto todo, a gente viu o transmissor, o receptor, os servos, a bateria. Eu vou falar do ESC, que é o Electronic Speed Control e o motor também. Então, essa peça aqui é o Speed Control. Ele é um componente eletrônico que ele vai receber a voltagem de uma bateria, vai mandar uma parte para o receptor e outra parte para o motor. Então, quando eu vou conectar uma bateria com o Speed Control, eu tenho que conectar a bateria no Speed Control e depois o Speed Control no receptor. essas baterias que eu vou conectar aqui, ela não é o suficiente para esse motor girar. Aqui tem que ter 11 volts, aqui tem 4,8 só. Então, se você conectar direto no receptor 11 volts, você queima ele na hora. Quando você tem uma bateria forte, conecta ela no Speed Control e o Speed Control no receptor, porque ele filtra e ele vai mandar para o receptor só a voltagem correta e a outra parte ele manda para o motor. Quando a bateria estiver quase acabando, ele vai cortar a bateria do motor e deixar o suficiente no receptor para você conseguir comandar os seus servos, controlar o seu avião e conseguir pousar. Então, funciona assim. O canal que geralmente a gente coloca para controlar a aceleração de um motor é o 3. Esse é um canal que não tem mola. Ele vai onde eu mandar. Ele fica parado. Os outros voltam com a mola. Esse é um canal que você fica em uma posição. Para você não correr o risco de ele ter um comando sozinho. Então, eu deixo ele no menos acelerado possível. Quando você conecta o Speed Control coloco ele aqui no receptor. Essa é a conexão que ele tem com o receptor. Ele está em um dos canais. Eu coloquei no canal 3 que é o mesmo acelerador aqui. Agora eu vou conectar a bateria no Speed Control Ele dá sinaizinhos para avisar que está fazendo tudo certinho. Quando você dá o comando está no zero aqui embaixo aqui é o menos acelerado possível. Aqui eu estou acelerando. Acelero mais e diminuo. Sempre que você for lidar com o motor com o Speed Control tome muito cuidado com isso. Tem que sempre estar lá embaixo o comando do acelerador. se você ligar tudo com ele ligado é bem possível que tudo isso acelere. Se tem uma hélice vai machucar alguém ou vai quebrar alguma coisa no seu avião. Então sempre ali embaixo o comando primeiro conecta o ESC no receptor e depois a bateria no ESC Então esse conjunto todo aqui é um avião. Você tem os servos o motor tudo funcionando com a bateria o Speed Control receptor e servos. O planador ele não tem o motor. Eu tiro isso daqui e deixo como estava antes só o receptor e os servos. O helicóptero ele vai ter ao invés desse motor girar uma hélice pequena vai girar a hélice grande ele vai ter outros motores para outras hélices perto de trás também e os servos vão controlar o ângulo das pás e também o ângulo da própria pá. Se você comprar um kit desse você monta o que você quiser. Você pode fazer um barco a vela um barco motorizado um avião um carrinho isso aqui é o básico para qualquer pessoa que quer se divertir com aeromodelismo com nautomodelismo ou com automodelismo. Os rádios com frequência desse tipo aqui não são tão comercializados mais eles ainda estão à venda o material ainda está à venda só que mesmo a nova tecnologia é acessível e barata. Então para quem queria começar só recapitulando transmissor receptor com antena os servos o ESC que é o Electronic Speed Control e o motor com esse conjunto todo você está pronto para se divertir. Boa sorte! gente! Boa sorte! tchau! tchau!